Agora é hora de toda habilidade Tem uma sequência de batalhas Isso faz isso Preciso voltar ao meu navio Quem vai lá? Não, não! Não, não! Não! Não, não! Não! Essa parte aqui é chata aqui sim show 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 Eu espero que seja para cá. Não, não é 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 para cá. Não é para cá.